Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog. Gente, no vídeo de hoje vou levar vocês junto comigo lá no Mercadão, Mercado Municipal daqui de Aracaju. Nós vamos lá conhecer o Centrinho. Nós íamos no final de semana, só que é tudo fechado, parado, não tem nada no final de semana no centro, até bom para vocês saberem também. Então, para quem quer conhecer o Centrinho, o centro mesmo daqui de Aracaju, tem que ir na semana. Então, hoje é segunda-feira, então a gente está indo lá para poder conhecer. Eu quero comprar umas lembranças também, então vamos ver o que eu encontro por lá e eu vou levar vocês comigo. Eu quero comprar umas lembranças também, então eu vou levar vocês aqui no canal. Eu quero comprar umas lembranças também, então eu vou levar vocês aqui no canal. Gente, como as coisas aqui são bem em conta. Juro para vocês, as coisas são muito baratas, tipo, baratas sim, dá para comprar, sabe? Lá em São Paulo, duas frutas você deixa 100 reais fácil lá no Mercadão, no Mercado Municipal. E aqui você compra, você faz literalmente a feira. E tem muita, tipo, escolha, sabe? Gente, eu estou chocada, sério. A gente está chocada. Agora eu estou indo atrás de um lugar para comprar pimentas. Meus pais amam ir comprar feijão, esses feijões típicos daqui, sabe? Essas coisas assim. Mas o Nordeste, meus pais amam, meus pais são baianos, né? E eles amam. Olha só. Eu acho que eu vou parar nessa daqui e comprar alguma coisa. Eu estou louca para ver umas de pimenta, sabe? Meus pais amam pimenta. Aí a gente está em busca para ver qual é o melhor. Gente, mas eu estou chocada. Estou chocadérrima. Né, amor? O preço daqui é muito bom, né? No Mercadão a gente compra duas frutas e deixa 100 reais. Aqui você faz a feira. Literalmente você consegue fazer a feira. Estou chocada. Estou apaixonada. Já comprei o presentinho da Mia. Agora eu vou comprar para o resto da família. Tenho certeza que meus pais vão amar. Tenho certeza que meus pais vão amar.